Foram vários os pontos de alagamento registrados na cidade de Pato Branco durante esta terça-feira. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, nas últimas 24 horas, as chuvas ultrapassaram os 200 milímetros na região. Em Mariópolis, em alguns pontos, os pulviômetros de agricultores registraram 300 milímetros de chuva. Este açude acabou tendo rompimento da barragem no interior de Mariópolis. No rio Pato Branco, na represa da Brasmec, a água passou por cima da ponte molhada. As imagens assustam pela violência das águas. Agricultores relataram problemas em várias comunidades com forte erosão nas áreas de lavoura. No bairro Bonato, em Pato Branco, o bosque do bairro ficou completamente alagado e casas foram invadidas pela água, que trouxe também muita lama para o interior das residências. Na casa da dona Ivonete, os vizinhos ajudaram a levantar os móveis, mas os prejuízos são enormes. Estraga, não tem o que fazer, né? Os guardaroupa, cozinhas, outras coisas. A maioria estraga, né? Não tem o que fazer. Olha, é muito triste, muito triste que a gente trabalha, a gente faz de tudo para a gente conseguir as coisas e quando consegue, daí vem já a terceira, a quarta vez ou mais já que aconteceu. A Dela H, sim, era a terceira vez. Na casa do Marcos Vinícius, que faz também divisa com o bosque do bairro Bonato, a água invadiu tudo. Aqui dentro da casa do seu Marcos Vinícius, a gente percebe claramente o prejuízo que deixa para trás a enxurrada. Essa geladeira, por exemplo, a gente vê os alimentos aqui no chão. Seu Marcos Vinícius, aqui a geladeira formou uma corrente d'água entrando pela frente, saindo pelos fundos, acabou derrubando a geladeira. Sim, exatamente. Até lá nos fundos, ela lagou tudo, né? Na verdade, ficou tudo parelho aqui. Tem 40 centímetros d'água aqui dentro. É, 40 centímetros d'água entrou aqui dentro da casa. Até que entrou a primeira vez, acho que deu quase um metro na primeira vez, né, pai? Todo mundo correndo para levantar o que podia. Ah, sim, levantamos tudo o quê? A gente conseguiu levantar o sofá, que não vocês vão ver, cama, essas coisas, a gente levantou tudo. Geladeira foi a única coisa, mas isso daí é comida e tudo, isso daí é fácil de nós resgatar e tudo. Então, a gente só pensou em sair correndo da casa. Os prejuízos para quem teve as casas invadidas são grandes. E agora, fica a torcida para o som voltar a brilhar nos próximos dias, para ajudar a secar móveis e o interior das residências. Logo que as águas começaram a baixar, na tarde desta terça-feira, no bairro Bonato e em todos os pontos da cidade, as pessoas começaram o trabalho de limpeza. Logo que as águas começaram a baixar, no bairro Bonato e em todos os pontos da cidade.